Não sei o que passo Que é bem melhor deixar de tudo e fugir Que outro mundo tudo vai resolver Não sei o que passo Se volto agora ou continuo a seguir Eu sinto o cansaço E já não sei se vale a pena insistir Há dias na vida Que a gente pensa que não vai conseguir Que é bem melhor deixar de tudo e fugir Que outro mundo tudo vai resolver Não creio em mais nada Já me perdi na estrada Já não procuro carinho Me acostumei na caminhada sozinho A vida toda só pisei em espinho Já descobri que meu destino é sofrer Há dias na vida Que a gente pensa que não vai conseguir Que é bem melhor deixar de tudo e fugir Que outro mundo tudo vai resolver Não creio em mais nada Já me perdi na estrada Já não procuro carinho Me acostumei na caminhada sozinho A vida toda só pisei em espinho Já descobri que meu destino é sofrer Não creio em mais nada Me acostumei na caminhada sozinho A vida toda só pisei em espinho Já descobri que meu destino é sofrer Eu não, não creio em mais nada Me acostumei na caminhada sozinho Música Música Música